Eles falam em livre-arbítrio, mas eu nunca tive escolha. Nunca me mostraram o caminho, ou me deram apoio. Amor, eu tive pouco, mas foi nesse pouco amor que eu me agarrei. Definitivamente, a mar é para esforço. O meu irmão de 11 anos foi morto, assassinado pela polícia militar. Dizem que ele errou melhor, mas torce pelo pior. O jornal tá dizendo que meu filho é marginal. O meu filho não é bandido. Esse bagulho não vai ficar assim nem fudendo, filho. Então, mas aqui já, ó, família. Fazendo justiça. Olha pra mim, filho. Você não fez uma coisa dessas. Olha pra parede. Você não se ria. Porra! Pra apavorar, mano, não vai dar certo. Tem que ser assim. Reage com arte. Pega essa raiva aí e usa de combustível. Nunca pensei sem o efeito. Mas vou correr pelo direito. E aí Mas o que acontece? Dois dois dois. E aí E aí